Vamos nos deliciar com mais uma. Eva, do Radiotaxi, homenageando as bandas da nossa época, que é uma grande música, uma música lindíssima. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Minha pequena Eva, do nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, Eva me abraça. Pelo espaço de um instante, Eva me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver E vendo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o Rio de Janeiro de Madagascar Toda a terra Reduzida Nada, nada mais E minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre E você será Sou Adão e você será Sou Adão e você será Minha pequena Eva 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 Nós somos na última astronave Eva Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Ela me abraça Vem um espaço constante Ela me cobre com seu corpo E me dá A força para me ver Minha pequena Eva Eva Nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Ela me abraça Vem um espaço constante Ela me cobre com seu corpo E me dá A força para me ver